Ovozando Ele ia explodir, agora eu tô podendo usar Então, bom, por enquanto eu vou fazer Essa série com shaders, na verdade eu vou sempre fazer Essa série com shaders, e se vocês quiserem Eu posso estar fazendo shaders, sei lá, em outras séries Mas eu acredito que vai ser Somente essa pra não perder a graça, entendeu? Porque daí tem o gostinho apimentado no ovozando Mas beleza, né? Bom, eu tô com saudade Nossa, que saudade, mano De gravar aqui essa série pra vocês Eu vou dizer que eu tô com muitas Saudades, mano Oi, Egbert, beleza? Beleza, amigo E aí, beleza, contigo? Ah, comigo também Tá tudo de boa, ah, que bom então, né? Então, vamos lá A gente não tem ovo, não, é sério A gente não tem ovo, o que que eu vou fazer? Eu vou invadir algumas ilhas, né, neste episódio Porque a gente precisa invadir Algumas ilhas boladoras da vida, né? Falta invadir qual ilhas? Falta, é que ela tá invadida, essa também tá Essa ainda não está e é que ela tá Bom, falta só mais uma pra gente terminar De invadir todas as ilhas Ai, que bonitinho que eu estou, gente Meu Deus, eu tô feliz Mas é ok Ok, vamos lá É, bora que bora, né, também Fazer a put boladona da vida Porque é importante pra você, né? Boa, tamo chegando aqui Tamo chegando, tamo chegando Com tudo, né? Chegamos com tudo, né? Ok Tá, faltou algumas terras Então a gente precisa pegar mais algumas terras Eu acho que tem no baú, né? Eu não fiz na reta Pois é, também não fez na reta Mas não tem problema, né? Cadê terra? Aqui Beleza, acho que já chega até lá Fecha a porta Boladona da vida É, ao longo dos episódios Eu também vou mudando Tipo, se vocês quiserem Eu coloco outro tipo de shaders Beleza Basta vocês me deixarem aí Dos comentários Tá chovendo? Ah, mano Tá chovendo E a tela fica com esses pingos, né? Esses pingos Ficam atrapalhando minha visão Mas de boa, né? Aqui não tem também nada? Não, gente Aqui não tem nenhum tipo de baú Chateado Chateado, magoado e ofendido Mas beleza Vamos pegar aqui essa árvore Que é diferente É uma espécie completamente diferente, né? Ok Nossa, e essa chuva eu não vou usando Mano, essa chuva tá tensa, cara A gente precisa de uma muda, mano Sério Precisamos muito de uma muda Por quê? Porque a gente tem outra espécie de árvore, né? Por favor, drop suas mudas Eu nunca lhe pedi nada Dropa, muda, dropa Se não dropar muda eu vou ficar bolado Na verdade eu vou ficar muito bolado Porque eu quero que dropa pelo menos uma muda, mano Dropa, por favor Não dropou ainda? Não, não dropou ainda, Jesus Christ Vamos dropar? Vamos dropar a mudinha? Eita, eu ouvi um barulho Acho que eu só ouvi o barulho mesmo, né? Não é nada não, hein, Sr. Tambia Ok, vamos lá Quebra, quebra, quebra Ah, dropou uma muda Boa, temos uma muda já Beleza, então tá tranquilo, né? Deixa eu só pegar algumas areias daqui Porque é sempre bom ter novas espécies Mais uma muda dropada Beleza É sempre bom ter novas espécies de árvores No nosso querido Ovo Sand Sempre bom, galera Sempre bom, sério Falar pra vocês Beleza Pega aqui tudo essas areias Pega tudo Ok Tranquiles Pega mais, pega mais Porque é sempre bom, né, gente? Areia não quer demais Ainda mais quando você não tinha essa areia Essa areia é o quê? É areia vermelha Ah, é tipo um barro Essa areia vermelha Tem na vida real Eu sei Eu sei É bem louco Mas beleza, né, gente? Tô até feliz Tô mó alegre Mó alegre, né? Opa, você tá preso aqui, né, Thumber? Essa não foi a sua intenção de ficar preso Vou pegar um pack e deu Peguei Peguei um pack Só não peguei um mic Vai ter boa Nossa, que piadinha ruim, Thumber? Que piadinha ruim Você precisa morrer porque você tá com fome Deixa eu Eu ia me matar Mas, é, vou me matar Quem é mais seguro Porque daí a gente não precisa ficar assim, né? Né? Com fome Não vai ser muito legal Vai ser daí muito legal E daí muito irado Mas beleza É, aqui já tem um Já tem um trigo pronto também Opa, pega aqui o trigo boladão Já temos um trigo Então, essa melancia Eu já troquei ela de bloco Porque vocês me disseram que ela não nasce assim Então, eu já arrumei ela Beleza, pessoal? Então, vamos lá É, entramos na nossa casa Onde estamos livres da chuva E não fica mais na tela Olha só que shader bonito, mano Tipo, olha só Tô na chuva Ó, ó, ó Tá vendo? O pinguinho começa a ficar na tela Agora sai Opa Não tá mais na tela não, né, parça? Aí, beleza Vamos botar aqui, ó, bonitinho Tudo que a gente tem E eu preciso plantar a muda Que tá aqui no meu inventário também O trigo eu posso deixar aqui Que é mais tranquilo, né? Vamos plantar a nossa nova espécie de árvore aqui E eu esqueci de dizer pra vocês Que eu fiz um negócio No offline, pessoal O que que eu fiz? Por que que você aprontou dessa vez? As galinhas tão fugindo, mano Ah, de boa Deixa elas lá Bom, eu plantei as vinhas aqui A gente tinha uma E eu já plantei ela aqui Porque ela vai Tipo, meio que procriando Não é procriando Ela vai surgindo aqui, né? Aí eu fiz meio que uma plantação de vinhas aqui Pra caso a gente precisa Algum dia, né? As vezes a gente vai precisar sim Vou falar pra vocês Que parece ser um pouco útil, né? Mas de boa Onde que é o baldo dos ovos? Vou guardar os ovos aqui Que eu acho que já dá pra trocar com o Egbert Que é esse carinha aqui Beleza Oito A gente tem como matar a galinha Mano, vamos matar a galinha Pra pegar um ovo Pra fechar com chave de ouro Esse episódio bonito, né? Cadê você, galinha? Ah, você, Bezbo Vem cá, beleza A gente já pega aqui mais uma galinha Cadê você? Nossa, minha voz tá falhando, Jesus Christ É porque, tipo Tanto tempo que eu não tô gravando aí Pra mim já é uma diferença, né? Mas beleza, mano Senhora galinha, você está aqui? Senhora galinha Eu vi você, não fuja de mim Beleza Já matamos uma Falta só mais duas galinhas E aí vai ser tranquilos, né? Eu tenho que Tentar deixar a porta fechada Pelo menos só tentar Porque Se não depois entrar alguém aqui Eu acabo me lascando Alguém eu digo, tipo Um zumbi Ou um creeper Que não vai ser algo muito legal E bonito de se ver É, mas beleza Ahn Cadê você, galinha? Minha maneira de chamar galinha Tá? É minha maneira bonitinha de chamar galinha Mano, falta uma galinha Como assim? Surge Pelo amor de Deus, galinha Será que tem alguma aqui em cima? Eu me lembro que tinha mais uma galinha por aqui, mano Não sei se ela tava aqui em cima Cadê vocês, galinhas? Cadê vocês, galinhas? Não sei As galinhas sumiram, Deus Oh my God Será que não tem alguma coisa de galinha aqui no baú? Opa Tei, 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 tei Achei Só dá pra trocar com o senhor villager, né? Vem cá, senhor villager A gente precisa conversar um pouquinho E aí? Beleza Beleza Ah, então tá de boa, né? Também comigo tá tudo de boa Vamos lá aqui, ó Trocar por um ovitio Beleza Trocamos por um ovitio E agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse ovo com essa tempestade, né mano? Com essa tempestade Vou abrir aqui em casa mesmo Opa, um diamante Nossa, muito bom, mano Diamante é uma coisa linda de se ver no dia a dia, mano Quem não quer um diamante? A gente já pode fazer uma espada de diamante Aplausos Eu disse pra vocês que esse ovo Era um ovo divertido e legal Mas beleza Bom, vamos abrir mais um aqui Mais um ovo de dragão, né? Porque eu tava esperando surgir no mapa E já surgiu Então é nossa chance de ir lá E abrir boladamente agora Mais um ovo de dragão Pra ver se dá sorte, né? Beleza, vem cá Pronto, já trocamos aqui E a gente ganha XP quando troca Interessante, mano Bem interessante mesmo Vamos aqui pra finalizar o episódio Com chave de ouro, mano Com chave de ouro Opa, surgiu mais um aqui Pera aí, volta aqui que eu tô com fome Eu tô andando bem devagarinho Mas é boa, né? De boa Vamos lá Uou, boa Ah, bolsa de tinta Mas ok Galera Esse episódio de Ovozando Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês gostaram Vocês já sabem Vocês precisam deixar aquele like Pra tá me apoiando Que vai tá me incentivando muito Beleza? É... Como eu disse A qualidade dos vídeos Vai tá aumentando muito mais Muito mais Inclusive eu vou tá trazendo Várias séries agora Com shaders Porque como você Como eu disse Antes eu não podia Porém agora já tô de trazer Ah, a melancia cresceu Mano do céu Pera Não, eu tenho que finalizar o episódio Agora com mais uma chave Só que essa chave agora vai ser de prata Porque a de ouro Já foi finalizada, né? O que é que eu tô falando, mano? O que é que eu tô falando? Boa Já vamos pegar aqui, ó Pelo menos três melancia Pra gente comer E plantar essas outras três Ah, depois eu arrumo Porque precisa ter aquele negócio Lá boladão De um bloco Não pode tá mais pra lá Então é isso Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau